Senhor, estou vestindo um beijo aqui Por tuas chagas vou pedir Cura-me, cura-me E lá o teu passado, com teu sangue bem amado Senhor, ainda dói em tudo De mim Dizemos que eu cometi Por aqui, por aqui E lá o teu passado, com teu sangue bem amado Vem ser a voz que me aconselha Vem ser o ar que eu respiro Pois tu és o pão que me sustenta Tu és o Deus que me alimenta Cura-me, Senhor 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 Vem ser o ar que eu respiro Pois tu és o pão que me sustenta Tu és o Deus que me alimenta Vem a te, Senhor, por a te, Senhor Vem a te, Senhor, por a te, Senhor Vem a te, Senhor, por a te, Senhor Vem a te, Senhor, por a te, Senhor